Bem-vindo mais uma vez ao canal da Atom Studios e se você curte as nossas publicações não deixe de se inscrever em nosso canal ah que bom já fez a sua inscrição então vamos para o vídeo de hoje vamos descobrir como a agulha de costura é fabricada para isso vamos visitar uma fábrica da marca base ou que tem unidades na alemanha e também na índia mesmo um produto tão simples assim os designers e engenheiros não param de melhorar o seu desempenho para sempre atenderem as necessidades dos costureiros do mundo todo tudo começa com os fios de aço bem finos que são alimentados na máquina os fios passam por guias e finos tubos para retirar as torções e serem endireitados o próprio equipamento da a forma cilíndrica da agulha e corta no comprimento determinado uma série de máquinas de estamparia forjam a ponta da agulha individualmente na primeira etapa a agulha é prensada na fase seguinte a fresadora fresa os sulcos das agulhas é uma parte bastante delicada e precisa de bastante precisão antes do tratamento do material as agulhas as agulhas passam por esmerilhamento e afiamento da ponta as agulhas devem ter um tratamento térmico adequado nos fornos de alta temperatura e depois são congelados é isso mesmo que você ouviu eles são congelados este choque térmico permite que eles obtenham a elasticidade necessária o primeiro acabamento é por uma câmara de retífica vibratória mas o que significa isso é bem simples esse processo suaviza a superfície da agulha observe que qualquer torção ou dobra é resolvido com o uso deste equipamento as agulhas ainda passam por um tratamento antes da cromagem aí não esqueça de deixar seu like e também de se inscrever em nosso canal assim você nos ajuda a trazer mais vídeos com conteúdos relevantes e a dar continuidade a este trabalho para que não haja nenhum tipo de contaminação todas as peças passam por seis lavagens em cada lote as peças são banhadas no cromo de forma automatizada logo depois passam pelo polimento fino e o resultado são agulhas perfeitas ideais e prontas para a sua costura o controle de qualidade é constante na fabricação cada lote é rigorosamente verificado a agulha passa por inspeção visual é feita a sua medição e teste físico uma última verificação antes da embalagem ainda é executada através de lasers e câmeras de alta precisão que inspeciona individualmente cada agulha de costura as peças reprovadas aquelas que não devem ir para o comércio são rejeitadas com jato de ar finalmente as agulhas de costuras são embaladas gostou deste conteúdo? gostou deste conteúdo? obrigado até aqui vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo em nosso canal tchau